Você Vem com a gente, vem dançar O novo funk sertanejo É um estilo diferente Começando pelo pente Luiz Fernando e Zé Miguel Dando sequência com você Você, 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 você Abre pra mim, vai! Abre pra mim, abre pra mim O seu coração Vou te encher, tô dar de beijo Nessa louca emoção Vou te mostrar o que é bom Eu sei que você quer Vem mulher, vem mulher! Você, 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 você Você, 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 você quer Você, 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 você Você, 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 você quer Você, 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 você Você, 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 você quer Vem com a gente, vem dançar O novo fã em sertanejo É um estilo diferente Começando pelo pente Luiz Fernando e Zé Miguel Dando sequência com você Você, 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 você Abre pra mim, abre pra mim O seu coração Vou te encher toda de beijo Nessa louca emoção Vou te mostrar o que é bom Eu sei que você quer Vem mulher, vem mulher Você, 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 você quer 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 Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer A CIDADE NO BRASIL